Esse em alta aqui é full bait. Como que o Pyong vai pro BBB e faz tanto vídeo pro canal, velho? Ele consegue gravar de lá, velho? É isso? Mano, ele tá com vídeo adiantado até hoje, velho. Mano, lá é um jogo que eu nunca vou entender, mano. Eu assisto, eu fico hypado. Eu jogo, eu fico triste. Será que o problema é o jogo ou o problema sou eu? Mano, a impressão minha ou a gameplay dele lembra muito a minha? É muita coincidência, velho, mas eu acho que a gameplay dele lembra muito a minha. Lembra assim, vocês estão no mesmo hemisfério. Aí eu fiquei chateado. Prefiro continuar virar aquilo do que tua gameplay. Qual foi, Gustavo? Aí eu fiquei triste. Metada da minha venda, ela vai fidar tanto que eu não vou poder fazer nada. Nem ler o choro dela. Ué, flechou. Mano, esse cara fida todo o game, velho, esse mina de amigo. Eu não sei se o cara é troll ou o quê, mas... É o dudes, esse cara, velho? Mano, ele trola todo, todo, todo o game, velho. Não, eu me recuso, velho, a acreditar nisso. Acho que ele tá aqui. Ah, ele flechou em mim, esse corno. Oh my God. Orph. Nossa, muito orph. Até que foi bom, isso não foi ruim, não. Foi ótimo. Foi ótimo, ótimo. Ai, bimbi, por que você tá gritando? Eu tô na lenda. Que lenda, velho. Competitivamente, pô. Dudes é assim, tá ligado? Mas, tipo assim, da minha ação aloqueia, o cara é um crime, velho. Não tem lenda nenhuma ali pra tiltar, velho. Não, 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 não. A menos que ele mude... Mude a minha percepção de comparação da visão... Falei, guiada, velho. Vou morrer aqui. Toma do Charmin. Três, dois. Hum, tá em casa. Ai. Ludes, você foi de berço, de berço você foi. Ai. Ué. Como assim, Azuí? Ué, meu mano. Ué. Ué, meu mano. Tá em casa. Acho que eu vou morrer depois de ir aqui. Ah! Se matar o Dudes, o Milde. Mano, a Ary já tá nível 6, já, velho. Na real, não vou gankar lá, não, mano. Tô nível 4. D-5 tá 5. Eita. Eita. Não, 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 não. Parei, Flash. Ah, tô fazendo a faxina aqui. E agora, como é que eu dive o bot sem mana? O nome do pai, do filho, do Espírito Santo, do Pim Pimenta, do João, do Clebinho, do... Aí, sim. Vocês acham que eu poderia colocar esse game no YouTube e ficaria legal? Quantas palavrões eu já falei nesse jogo? O problema é tomar desmonetização, né? Mano, qual a chance, fellas? Olha o TP do Dudão. Mano, ele telou na T2, velho. Aí, filho, dá de zoe atrás e é rajada. Mano, esse game aqui tava complicando. Mano, calma aí. O Leicin tá nível 11, velho. Tá certo isso? O Leicin tá nível 11, velho. Qual que foi o hack que ele usou? O mid dos caras tá nível 10 e o Leicin tá 11. Pera, eu matei mais, eu peguei mais assist e farmei só um pouquinho menos, velho. Sem meme. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Boa. Mas o caixa tá do tamanho do meu nariz, velho. Não se faz itens da jungle pra chaco, seus burros. E não é grosso com os coleguinhas de chat. Seu grosso. Cara, pior que não tem o que fazer, velho. Boa. Nossa, eu tei. Que ultimate que eu dei, hein? Todão patrocinando. Ué, mas aí a Arya e o Leicin limpa tudo lá, velho. Assim fica meio difícil, rapaziada. Eita, eu tô trolando. Sai, 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 sai. É deles, é deles, é deles. Eita aí, da jungle não vale a pena pro chaco? Cara, pro meu não. Já mostra a maestria porque é nosso. Falou, rapaziada. Então assim, você pode até dar o seu melhor, mas tipo assim. Se você quiser ganhar de mim, você vai ter que dar três vezes o seu melhor. Você tá ouvindo? Outro bonichaco na próxima. Falou, Dudão. Vem pra tu. Nossa, malucão. Matou no peito. Aí não tem como, né? Mano, se ela desse zonas ali, eu acho que dava bom. Na real, talvez ela ia morrer, mas a gente ia cobrar o cara. Qual a sua opinião sobre dar a opinião? Cara, eu acho melhor você não dar a opinião, velho. A melhor coisa é você fugir da opinião. Finge que você não precisa dar a opinião, tá ligado? Mano, pensa assim. Sua opinião é uma merda, velho. Aí você não dá a opinião e fica suave, tá ligado? A melhor opinião que existe é quando você não dá a sua opinião. Por isso que eu digo, não dê a opinião, velho. Se a opinião fosse bom, velho, sei lá. Não é bom, não é legal. O século XXI não é o século da opinião, velho. Mano, seja um cara sem opinião, velho. A melhor coisa é que existe, velho. Então faça como eu. Não tem opinião. Seja feliz. Tenha amigos. GG. Acabou. Não tem erro, velho. Essa ali aí tá forte, hein? Pena que ela morreu. Eita. Ai. Tô trolando. Ah, peraí. Ô, seu CD. Que é o CD do que dele, velho? Mas você tá dando opinião ou não? Eu não tô dando opinião, velho. Eu tô dando uma opinião sem dar opinião pra não precisar dar a opinião que vocês querem que eu dê. Você tá dando sem a gente pedir. Ah, então dá um sub aí, velho. Cara, eu não sei se isso aí vai dar bom não, hein? Ó, ele não tá afim de morrer pra mim, então paciência, né? Tô uma raiva de gente que joga bem, mano. Vai silêncio, velho. O cara tá dificultando a minha vitória, velho. Podia tá trolando, mas ele tá o quê? Jogando na moral, velho. Vendei. Ah, jogador brasileiro. O segredo do sucesso no século XXI é não discordar de ninguém, mas também não concordar com ninguém. Aí você me pergunta. Como eu faço isso, Pimp? Cara, só fica quieto, velho. Pô, eu preciso de ajuda aqui, tropa. Eu tô meio low. Eita, errei o quê? Merda. Onde é? Cara, eu queria entender aonde tá a minha tropa, velho. Ah, não. Eu vou tank. Não! 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 Não, faz o barão aí, vai. Barão em alma. Boa, time. Vocês são sensacionais, pra não dizer outra palavra. Quem é ele? Será que eu posso ganhar agora, ou você ainda não desistiu do jogo? Dudes, detróooon! Chaco player. Vai ter chutar nas leis das fit Dodon, a catrovão? Moleque, tá bem não. Vulgo is real. Eu vou dar um 3x11 e o outro lá, 0x15, mano. Olha esse raelo, mano. Mano, o bot dos caras somou um total aí de 3x30, eu acho, velho. Mano, o bot dos caras, o Dudes e esse cara que eu não sei quem é, fez um total de 4 kills, 26 mortes e 12 assists. Nossa, falta me dizer que, sei lá, se ele é um pro player. Aí, prato cheio. Grão Master rumo ao mestre. O cara é monocena. Olha isso, velho. O cara só joga de cena, velho. Vou passar um ad. Qual seria o sexto item? Last Whisper. Aquela que dá dano full, tá ligado? Sem ser a de corta cura. Cadê o Yodão? Não sei, mano. Tá no mundão aí, velho. Vivendo a vida, aproveitando, gastando dinheiro de sub. E eu tô aqui, ó, firme e forte. Você aí, você aí, que é Yodista. Isso mesmo, você mesmo. Deu subindo o pimpão. O pimpão não te deixa na mão. Dale, dale, dale.